Oi gente, estou aqui para mais um vídeo já aparecendo de primeira com o cabelo separado em duas partes parecendo o Chiquinha dos Chaves, mas enfim, há tempos eu venho querendo testar o óleo de semente de uvas e desta vez eu resolvi fazer uma misturinha e aplicar esse produto em meu cabelo usando um produto simples e que faz toda a diferença nas minhas madejas, porque o meu cabelo ama outro produto que eu vou aplicar juntamente com esse óleo de semente de uvas mas o que é que esse óleo tem de tão especial que eu estou querendo testar? é porque ele, além de hidratar, ele nutre e é um produto que reduz a oleosidade dos fios ele ajuda a fortalecer e também a combater a casca mas vamos deixar de enrolação e quem ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, ativa o sininho da notificação e agora vamos para a nossa misturinha bom meus amores, para preparar a nossa misturinha eu vou usar um produto bem simples e prático que é o potão da escala Mais Lisos ultimamente eu tenho usado demais esse produto porque é um dos produtos que o meu cabelo se apaixonou além de ser um produto simples e baratinho, ele traz em sua composição amido de milho e proteínas do arroz que ajuda a dar brilho, deixa o cabelo macio, fortalece os fios e deixa bastante hidratado vamos para a nossa misturinha desse potão hoje eu vou usar duas colheres de hidratação de sopa porque eu vou aplicar no cabelo seco então o cabelo seco ele puxa mais a hidratação, ele adere mais e por isso eu vou usar duas colheres e aí e aí e aí Aplicação finalizada, vou ficar aqui com esse horror, o cabelo preso desse jeito aqui, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Quem tiver com o cabelo é super ressecado ou precisando aí nutrir bastante os fios e também combater a caspa, se vocês usarem uma hidratação liberada, vocês podem aplicar no couro cabeludo. E se de repente vocês quiserem usar esse óleo de amêndoas dentro do shampoo ou preparar um pré-pull, também pode aplicar na raiz do cabelo pra poder ajudar a soltar as caspas. E se quiser aplicar diretamente na raiz do cabelo para soltar as caspas, combater essa caspa, também pode. Isso quem está com caspa, gente. Quem não tiver, não precisa aplicar o produto na raiz do cabelo. Bom, explicada essa etapa, então agora eu vou aguardar aqui 10 minutinhos com esse produto no cabelo e já já eu volto pra mostrar o resultado a vocês. O resultado foi simplesmente divino. Cabelo solto, hidratado, nutrido, com balanço e bastante brilho. Bom, meus amores, nosso vídeo chegou ao final. Espero que vocês tenham gostado da dica do novo produto, que deixou o meu cabelo assim com esse resultado maravilhoso. E se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem este vídeo e também não esqueçam de ativar o sininho da notificação. Beijos e até o meu próximo vídeo com mais uma dica de beleza.